Lê Hira Cneuto, Rússia Presidente e Comissão Organizadora para a Comemoração do Lourão Massacre Santa Cruz e a Cemiteiro Santa Cruz, quarta-semana. Zolindo Gomes da Silva Rateten, Comissão Organizadora Serviço Ramutu com a Companhia Timoruan Sira, rodar a preparação para o evento Boutrua, na Pemaxe e Celebra Ramutu e a Lourão Sérgio do Fulano Vambrotina. E a Comemoração do evento do ano, Serra Ocalan Reflexão, Missa no Serralo Marça, Rússia Igreja Motael, Torre Cinto, Cemiteiro Santa Cruz. A Comemoração do ano, Serra Ocalan Reflexão, Missa no Serralo Marça, Rússia Igreja Motael, Torre Cinto, Cemiteiro Santa Cruz e a Cemiteiro Santa Cruz e a Cemiteiro Santa Cruz. Comissão Serralo Ocalan Reflexão, a Cemiteiro Santa Cruz e a Cemiteiro Santa Cruz, a Cemiteiro Santa Cruz e a Cemiteiro Santa Cruz. Comemoração do evento Boutrua, se marca a presença, Rússia e Cefe, Estado, Chefe e Governo, ex-titulares, Membro-Governo, Membro-Parlamento, Sociedade Civil, Agência Internacional, Diplomata na Organização Soventude, inclui Religiosa Sira. Ter observação, Jemen e a Loura são ensinadas por novembro da DER, sobreviventes, Sira, Massacre Santa Cruz, Rússia Igreja Motael, Torre Cousou, Vintude Sira, Rússia, 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 Rússia e Rússia, Rússia e Rússia no livro. Inclui a manutenção, a Nessã Pinta, Fon Moro e a Cemiteiro, refere. Logrei se vai com Jacinto Fuka, Jemen.